salve galerinha sejam todos bem-vindos ao meu canal galerinha hoje eu trago para vocês um jogo bem frenético severance steel 3.0 beleza pessoal é um jogo de tiro ele é muito frenético ele lembra um pouco super hot tem aquela pegada de câmera lenta é eu gostei bastante jogar esse joguinho ele é bem divertido mesmo dá para você passar horas e horas jogando a gente entra na fase né pessoal a gente vai evoluir de fase em fase a gente tem que pegar e cumprir os objetivos da fase nisso é troca de tiro frenética pessoal a gente tem que esquivar das balas a gente faz alguns parkour com a nossa personagem eu já joguei o tutorial tá pessoal só para aprender um pouco fazer os parkour e já tô na na parte dos armamentos aí eu vou estar jogando com vocês essa gameplay e o melhor de tudo pessoal que esse jogo está grátis beleza pessoal quem entrar dentre esses seis dias aqui na plataforma da epic games ele tá aqui ó tá grátis é o severance steel 3.0 beleza pessoal se eu não me engano ele custava 67 reais e está saindo gratuito até o dia 3 de agosto tá pessoal esse joguinho aqui aqui belezinha então corre lá já já pega o seu porque eu gostei bastante vocês vão estar vendo a gameplay aqui tira as conclusões de vocês se vale a pena ou não mas como é de graça né pessoal e ele é bom que dá para passar o tempo pessoal se inscreve no canal dá aquele like para tá fortalecendo belezinha e assista o vídeo até o final fazendo isso vocês me ajuda demais beleza caso vocês queira mais mais game desse é só vocês dá aquele bastante like comentar embaixo que eu trago mais gamezinho desse aqui belezinha então vamos nessa vamos na campanha vamos continuar aqui a campanha onde eu tava né vai tipo subindo por andar tá pessoal a gente inicia aqui no treinamento de parkour aí vai fazendo os parkour as paradas aí nessa parte aqui já começa a ensinar sobre os armamentos e o combate belezinha então vamos continuar aqui é uma game playzinha bem frenética tá pessoal bem frenética mesmo a gente inicia assim ó eu já tô com a arma aqui na mão beleza esses são os objetivos esses são os objetivos vermelhos que eu tenho que tá cumprindo beleza com a minha personagem quando eu passar em diante é geralmente sempre vai ter inimigo então vamos lá aqui eu pulo ela desliza ela se joga nas paredes e ela salta através das coisas é mó mó da hora aqui aqui já tem um inimigo tá vendo beleza e vamos dar a volta não entrada lá por cima vamos ter que subir lá por cima é isso e vadinho beleza aí agora que começa aí começa a musiquinha começa a bagaceira e a gente ao mesmo tempo que já pula pessoal já pega a arma do inimigo bagulho é frenético desliza na escada pula chuchão na porta desliza se você ficar parado você leva e tomar muito cuidado com esses inimigos de escudo aqui pula a mãe e a mala bola e em terra o brasil e para a nossa área só importa e a mãe e anos e a mãe 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 e e aí 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 e há uma cara cara para andar essa arma aí só importa A porta! A porta na porta! Olá! Esse que tem o escudo, pessoal A gente sempre chuta Morreu não, vagabundo? Beleza, agora a gente tem que Cumprir o objetivo Beleza Agora vamos lá no objetivo Construir o quadro É a barrinha de stamina Vou morrer, pula Aí, enchei de novo Beleza, recarrega Por aí, minha filha, bora Beleza Tem uma em cima Vamos nessa Tá atrás da porta Morri Acabou a minha barra de poderzinho É, pessoal É frenética Vocês viram aí A gameplayzinha bem frenética Vamos lá Agora vai dar certo É, pessoal 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 Vamos destruir aquilo ali Ainda não posso sair Tá, agora eu tô sem arma Ah moleque, agora vai como? Desse jeito A arma, vai na parede Cadê ele? Ele tá lá em cima Tiro Beleza Tá saindo por aqui Temos que destruir esse objetivo aqui Beleza Beleza Tem que destruir aquele ponto e esse ponto Beleza, vamos nessa Já foi Isso aqui já foi Vamos lá no outro Os caras do escudo, pessoal Toma muito cuidado com eles Tem um aqui Vai Beleza Agora vamos pra saída E passamos pra próxima fase É frenético, pessoal É frenético E ele é leve, tá pessoal Não é um jogo pesado Tem um inimigo ali Beleza A gente já vai como? Igual Matrix Já joga no vidro aqui Você já foi Você já foi Você já foi Você também Você também Pega a arma Você também Tá gabundo Lazarenha Tem um aqui embaixo Pega a arma Pega a 12 Dá um sapeca aqui Daquele modelo Tomou Embaixo Não, por cima Alô Olha eu aqui Olha eu aqui Posso do escudo Ah, moleque Destruir aqui já Pula Beleza Agora a saída Saída Tá pra cá Pra baixo Saída Saída Tá lá Atrás A saída Tá lá Fora Não Tá aqui Fora Vamos Tá aqui Uai Baixo Cadê a saída Por cima não é Tem um inimigo ali Provavelmente é pra cá Pela porta Embaixo Isso Sobe Dá a volta É Que lado Tá saída Amém Amém Pela porta Amém Pela porta a saída está aqui na frente mas não tem como entrar lá não por baixo também não ah tá, por aqui a carinha está ali né aqui carinha beleza agora vamos passar aí e passamos de fase e ganhamos alguma coisa aí nossa arma está insana beleza vamos lá subindo o que eu tenho que fazer aqui está na porta pega a arma, pega a outra beleza destrói não sem falar que nesse jogo tem como você configurar as fases também você criar a fase beleza você entra lá no modo criativo aí você mesmo cria a frase da forma que você quiser encontrar o protótipo objetivo que foi de onde eu vim? foi né foi beleza essa parte aqui não está aqui é a arma pistola não também não procurar o diástico protótipo também não 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 vamos subir uou ah moleque você está doido e aí mais alguém para subir vamos ver se o protótipo está aqui não tem como abrir opa que é isso ah moleque agora sim eu já passei por aqui então vamos subir a escada só vai e aí e aí e aí e aí e aí e aí a faz a arma abre um buraco mano e aí protótipo não sei não tem um ali vai pegar isso aqui é o protótipo aí e achamos o protótipo a gente a gente é essa personagem aí tá pessoal agora agora a próxima fase é o corredor e a gente agora está com o nosso protótipo é isso pressione o botão do meio do mouse para disparar um canhão de braço ele pode destruir quase todas as paredes opa legal eita rapaz canhãozinho da bicha insano viu agora a gente vai com a gente vai abrir até buraco na parede pessoal esse vídeo vai ficando por aqui belezinha caso vocês queiram uma continuação caso vocês queiram mais gameplay desse jogo beleza é só vocês deixar nos comentários que eu trago mais gameplay para vocês belezinha corre lá pega tira suas conclusões joguinho é bem divertido dá para você passar o tempo tranquilamente jogando tá de graça beleza muito obrigado valeu e falou